O Arthur mostra a porta novinha que mandou colocar há duas semanas. Ele teve que trocá-la por causa dos ladrões. Em apenas um mês, a casa do Arthur foi invadida duas vezes. Da última vez que os criminosos invadiram a casa do Arthur, eles deram um prejuízo enorme para ele. Aqui na parede, a gente nota que isso aqui foi arrumado. Essa TV foi roubada da outra vez, não dessa. Dessa última vez, eles levaram a TV que o Arthur também tinha acabado de comprar. TV que ficava aqui, agora ficou só o espaço vazio. Além da televisão, eles também levaram outros objetos aqui da casa. Aqui no fundo, o Arthur está com a gente aqui, a gente percebe que essa porta da parte de trás, o Arthur, deixa eu passar aqui na frente para mostrar, já havia feito um reforço. A gente percebe que ele colocou aqui as trancas. Olha, uma aqui no meio, outra. Aqui em cima e outra, naturalmente, lá embaixo. Essa é uma tentativa de evitar que os criminosos entrem aqui na casa. E olha só, essa porta já foi arrebentada. A gente percebe que ela ainda está, a senhora Marcas, aqui na porta. Ela não tem como fechar. O Arthur, naturalmente, fez o que pôde para evitar que os bandidos entrassem aqui na casa. E o Arthur vem colecionando boletins de ocorrência. Olha, aqui tem um. A gente percebe que do outro lado, outro boletim de ocorrência, que ele fez dessas últimas duas vezes para tentar fazer e pedir, na verdade, uma ajuda para a polícia. Agora, aqui na frente, o Arthur vem comigo aqui. Quando o Arthur chegou em casa dessa última vez, ele encontrou a cozinha cheia de água, porque os bandidos levaram também o bebedor de água que estava aqui. Olha, a gente percebe que ainda está até molhado. Eles levaram, deixaram a água vazando e só restou isso aqui, a mangueira, uma pequena adaptação e o prejuízo para o Arthur. Arthur, chegar em casa, encontrar essa situação, meu amigo, não é muito agradável. É muito boa, não. É uma situação difícil, porque você trabalha, trabalha, trabalha para ter as suas coisinhas. Aí, de repente, você chega e vê tudo aberto. E vê tudo aberto e não vê solução nenhuma. Só nessa última vez, os bandidos deram um prejuízo de 3 mil. Os ladrões quebraram a fechadura do portão da frente da casa e o cadeado. E depois quebraram a janela para poder entrar. Toda a ação durou cerca de 15 minutos. Quando o dono da casa chegou, encontrou ela aberta e vazia. Arthur diz que a vontade é de vender a casa e mudar do bairro. Dá vontade sim, porque você paga uma prestação cara de uma casa dessa aqui. E trabalha, você tem sua família aqui dentro, você fica com medo de ficar. Na mesma rua da casa do Arthur, quase todos os vizinhos também já tiveram a casa invadida pelos ladrões. Seu João saiu de casa rapidinho, só para levar comida para a filha que estava trabalhando. E quando voltou, teve uma surpresa desagradável. Levou celular, levou televisão, levou tudo. Dona Valdênia também teve a casa invadida. Levou a minha bicicleta e levou a máquina do meu esposo. Segundo os moradores, o policiamento do setor deixa a desejar. Isso aqui precisa muito de policial, policialmente. Você fica na porta do hospital, você não vê viatura nenhuma passando. Liga, vem fazer ocorrência e ela passa aqui. O contrário não.